Olá, bom dia, gente. 11 horas. Estamos começando Bem Na Hora, chegando nesta quinta-feira de sol, sem nenhum sinal de chuva, hein? Que coisa! Olha, gente, você sabe que quando o tempo está assim, bem seco, é preciso de cuidado, viu? Cuidado assim, redobrado. E você tem que se hidratar bastante, tomar bastante água, viu? Eu fico preocupado com você aí de casa. Quero que você esteja sempre bem pra estar acompanhando a gente aqui no Bem Na Hora. Tá legal? E hoje o Bem Na Hora vai te mostrar como funciona o trabalho da creche Casa da Criança. Olha as imagens aí. Uma instituição que atualmente cuida de mais de 100 pequenos, enquanto suas mamães saem para trabalharem. A instituição recebe verba do governo municipal, mas também depende de doações e de eventos para continuar oferecendo atendimentos a essas crianças. Só para vocês entenderem, a creche é uma instituição que não faz parte da rede pública, mas também não faz parte da rede particular. Por isso que ela vive dessas doações. E na matéria, você aí de casa vai ver o carinho e de como as crianças gostam desse lugar. Afinal, a educação é muito do bem e tem espaço garantido aqui no Bem Na Hora. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá bom, gente? Você aí de casa... Deixa eu fazer uma pergunta para o Dedé e para o Dodô. Dodô, você tem medo de barata, não? Tem, Dodô? Mais ou menos. Mais ou menos, porque esse tamanho todo... Mais ou menos, tem um pouquinho, né? Tem um pouquinho. Dedé também, Dedé? Não tem medo? Olha, o cara é corajoso. Dodô, o pessoal aí te amo, a moçada toda califa. Olha, eu não tenho assim tanto medo, mas barata impõe medo, viu? É verdade. Nossa, tem gente que quando vê uma barata, sobe o que tiver na frente, no banquinho, onde for. Onde for para... E hoje nós vamos dar um recado aqui de como evitar que a barata venha dentro de casa. Sabia? Já, já, nós vamos falar sobre isso também no nosso programa. Olha que legal! Vai ter uma dica maravilhosa para você, para evitar esses, né? Essas coisas aí, essas baratas. Não tenho medo, joga uma barata no sujeito para você ver. Bom, você que está trabalhando e quer assistir o Bem na Hora, ou toda a programação do SBT Interior, é muito fácil. Você pode assistir ao vivo pelo nosso portal. Aproveita, já fica bem informado, porque lá você encontra todas as notícias da nossa região. Para assistir ao nosso programa ao vivo, é só acessar sbtinterior.com.br ao vivo. Agora, você quer interagir com o programa, quer participar da minha plateia virtual aqui? Mande a sua mensagem para falar o que está achando. É só ir na nossa fanpage, facebook.com.br sbtinterior.sp e também pelo nosso WhatsApp, 18997307493. Então, não tem desculpa, hein? Mande sua mensagem e hoje a perguntinha é simples. Você que está aí em casa, vendo o programa, o que você acha da educação no Brasil, no nosso país? O que você acha? Está boa? Está ruim? Média? É, vem, vem fazer o Bem na Hora comigo. Eu preciso de você, sempre junto aqui, porque o Bem na Hora é assim, motivado por todos aqueles que querem fazer o bem. E um dos momentos mais difíceis para uma mãe é encontrar um bom lugar para deixar os filhos. Isso quando termina o período de licença maternidade, né? É o dever do trabalho que chama. E a mãe tem que voltar para trabalhar. E aí, onde é que eu vou deixar a minha criança? Meu bebezinho que acabou de nascer. Essa coisa linda que você tem todos os dias junto com você. Você tem que ter cuidado com eles, não é verdade? Em Garassatuba tem uma creche ajudando essas mamães a se sentirem mais seguras. Isso relacionado e oferecendo assim um serviço de qualidade. Que além de cuidar, também tem o propósito de educar as crianças. Olha que bom! E eu quero conhecer junto com você. Vamos lá? Vamos conhecer a creche Casa da Criança. Roda! Amor, atenção e várias pitadas de alegria. A receita desta creche para atender as necessidades das crianças é o que tem chamado a atenção de alguns pais em Garassatuba. A pequena Helena é a segunda filha de Aline que estuda aqui. A vaga veio como um presente para a mãe que se preocupa com qualidade e precisava voltar a trabalhar. Eu gosto bastante daqui, tenho bastante confiança nas professoras e eu vejo que elas cuidam com bastante amor. Tem bastante cuidado, nunca tive nenhum problema com as meninas aqui e elas gostam mesmo do que fazem. Quanto a Melody, de dois aninhos, nunca teve chororô para deixar o colinho da mamãe e ficar na creche Casa da Criança. Ela ficava com a gente, com a família e quando ela veio para cá, ela aprendeu tanta coisa ela chega em casa cantando, contando o que aconteceu o que a criança falou, o que o amiguinho falou é muito bom, muito bom mesmo. A instituição existe há mais de 70 anos. Chegou a virar um abrigo que durante muito tempo acolheu meninas vítimas de abandono e agressão. Mas há quatro anos voltou a ser creche e hoje atende mais de 100 crianças do berçário ao maternal com idades entre quatro meses e quatro anos. A gente atendia a criança em risco, em risco de violência doméstica e o juiz retirava da família e vinha para a gente a gente atendia essa criança e adolescente. E aí com a mudança da lei de adoção começou a diminuir o acolhimento porque as crianças começaram a ficar pouco tempo no abrigo. Então a casa da criança ficou imensa para atender só, chegou uma hora que ficou só cinco meninas. Então a gente viu a necessidade de mudança a gente viu a necessidade do município que não tinha vaga em creche mães precisavam trabalhar então nós montamos, nós adequamos a instituição para atendimento em creche. Tão importante quanto cuidar é também educar e é isso que a creche Casa da Criança tenta reforçar intensificando também o amor e o acolhimento para trazer autonomia aos pequenos e trazer a família para participar de todo esse processo de aprendizagem. Os recursos que chegam do governo federal para manter as atividades aqui não são suficientes Por isso, eventos são promovidos para arrecadar fundos e suprir os gastos mensais em torno de 40 mil reais. Nós há dois meses atrás quase fechamos por conta dessa situação financeira porque a gente não tinha nem como pagar os funcionários nós ficamos com uma dívida grande não tinha dinheiro para pagar essa dívida para firmar o convênio para a renovação do convênio eu tinha que apresentar guias de recolhimentos pagas a gente não tinha que ter dívida no INSS, no FGTS a gente tinha um apartamento para vender mas não conseguia vender devido à crise do país graças a Deus a gente conseguiu vender nós conseguimos pagar essa dívida e firmar novamente o convênio mas assim, a luta é imensa ainda porque o convênio não supra as nossas despesas nós temos que fazer eventos nós precisamos da ajuda da comunidade para manter essa instituição porque assim, vai ser uma tristeza a gente acabar, ter que fechar vai ser muito triste porque a gente vai deixar de acolher quantas famílias aqui Sorriso lindo, que sorriso lindo O Eliane Paula, que é a nossa diretora da creche nem pensar, né querida, em fechar não, não, isso não pode acontecer nunca não pode acontecer nunca porque o trabalho que vocês fazem é maravilhoso cuidar de 100 crianças enquanto as mamães estão trabalhando os papais também então isso é um trabalho muito árduo eu tenho certeza ele dispende de muito cuidados e além disso evidente que tem custo você tem toda a razão mas não podemos chegar a fechar isso não pode acontecer eu tenho certeza que não vai acontecer nosso programa está aqui para ajudá-los para que a gente possa ter doações também para a creche viu gente, você que está vendo a gente agora é só ligar liga aqui para a gente manda o seu whats ou pelo facebook não sei maneira que você quiser entre em contato com a gente para que a gente possa na realidade ajudar a creche que também precisa de ajuda evidente porque cuida de 100 crianças e olha como a cidade como a nossa infelizmente é uma realidade isso não é só a nossa cidade mas várias cidades são assim existe uma demanda muito grande uma fila de espera nas creches municipais existe uma fila de espera e isso complica muito porque tem mãe que não está podendo voltar ao trabalho porque não tem onde deixar o seu filho e aqui você vê que eles fazem esse trabalho maravilhoso praticamente com voluntários isso é muito bom mesmo muito bom bom, deixa eu dar um recadinho da minha plateia virtual a Roseli Silva mandou aqui o seguinte baratas é deprimente suja por falar delas os bueiros daqui estão precisando de um bom trato no meu bairro tem cada voadora Roseli já já a gente vai dar uma dica viu pra você perder esse medo de barata a gente vai dar uma dica aqui alô Vanderlei Santos bom dia Vanderlei bom dia Vanderlei está vendo a gente deixa eu ir pro Whats aqui deixa eu ver o que eu tenho aqui no Whats a Cida de Rio Preto muito obrigado Cida está vendo a gente muito obrigado Cida ela falou que a educação no Brasil anda péssima a opinião da Cida aí tem a Cida de Panorama pediu um beijo um beijo pra você a Natália de EP tem 10 aninhos 10 aninhos né Natália que beleza um beijo meu amor e a Letícia também de EP está vendo a gente meu amigo Petrolinho grande abraço pra você grande craque esse menino já fez mais de 1.300 gols eu acho que mais de 1.300 gols passou o Pelé o cara é bom de bola bom eu fiz aí uns 1.800 ele deve ter feito uns 1.300 né grande abraço Petrólio bom uma pausa aqui no Bem na Hora porque eu quero dar um recado especial pra você aí de casa olha só gente agora a Birigui está completa chegou o novo Mufato Birigui o maior e mais moderno centro de compras da cidade vale a pena conhecer todo esse conforto na Alameda Mufato tem praça de alimentação ótica moda calçados acessórios lotérica pet shop farmácia laboratório e muito mais além disso um hiper com frutas verduras e legumes fresquinhos açougue padaria da melhor qualidade e confira as ofertas arrasadoras de inauguração conheça o Mufato Birigui um hiper completo o novo Mufato Birigui inaugurou tá confortável tá prático tá completo é o maior centro de compras da cidade e tá cheio de oferta panela de pressão trate casa 4 litros e meio 26 e 80 micro-ondas LG 30 litros espelhado 15 de 26 e 60 sem juros smartphone Samsung Galaxy J2 Prime 16 gigas 15 de 39 e 99 sem juros smart TV Samsung 40 polegadas 15 de 119 e 99 sem juros aproveite e concorra a 4 carros e 0 quilômetro Mufato Birigui um hiper completo ainda aproveite a promoção acelera economia a cada 50 reais em compras você ganha um cupom para concorrer a 4 Fiat Móveis 0 quilômetros consulte o regulamento no site e participe com o novo Mufato Birigui Rua Bandeirantes 711 e eu vou aqui para uma pequena pausa né e no próximo bloco você vai ver um pouco mais do que nós estamos mostrando a matéria de hoje dessa creche com esse trabalho maravilhoso e é bom você respondendo também a pergunta na nossa plateia virtual o que é que você acha da educação no Brasil duas perguntinhas a gente tá com essa não sei se você tem medo de barata manda também que a gente vai dar uma dica boa no segundo bloco eu volto já bem na hora de volta 11 horas e quase 19 minutos agora 11 e 19 bom vamos ver um pouquinho mais dessa creche tão especial de Arasadu a casa da criança a gente viu no primeiro bloco que as portas da instituição quase tiveram que ser fechadas por conta de problemas financeiros mas esse obstáculo graças a Deus foi vencido e esse trabalho tão bonito continua ajudando famílias que precisam de uma vaga para o filho e olha que as professoras tem feito vídeos e postado na rede social comprovando que a garotada aprende direitinho todas as lições principalmente aquelas do bem vamos ver isso pode abrir agora e tirar a tampinha do prato o vídeo filmado durante uma aula na creche casa da criança ganhou destaque na rede social pela lição de cidadania e solidariedade sem contar a fofura dos pequenos foram mais de 20 milhões de visualizações a professora faz uma atividade então sempre uma vez por semana ela posta uma atividade no facebook para os pais visualizarem e um desses vídeos foi um vídeo simples ensinando a criança a dividir então assim, esse vídeo foi um sucesso mas o objetivo mesmo não é isso o nosso objetivo é para os pais a mãe do Gustavo de 3 aninhos de idade ficou encantada com a postagem e considera a creche muito especial hoje o mundo está carente desse tipo de comportamento, de ação e eu acho assim que todo ensino fundamental ou não tem que pegar como exemplo uma atitude dessa, uma ação de compartilhar através das brincadeiras as crianças se divertem e ainda levam bons ensinamentos para casa explorar o lado lúdico e entrar no universo dos pequeninos educar aqui também é sinônimo de sorriso no rosto nós procuramos fazer assim um trabalho bem diferente um trabalho também diferenciado junto com a família nós temos o projeto mascote o mascote vai todos os finais de semana para a casa de um aluno onde é trabalhado juntamente com a família então ele vai aprender a cuidar desse mascote então eles entram muito, muito no lúdico olha eu quero dar os parabéns para vocês da casa das crianças a Maria Lizete, a Eliane Paula que é a nossa querida diretora faz esse trabalho tão lindo aí que eu sei que ajuda tantas crianças papais, mamães, porque quando você está cuidando dos filhos daqueles que trabalham você está fazendo o papel ali de pai e de mãe, né? cuidando com todo carinho e da Cidinha Maria Aparecida Pacheco ô Dudu, aplausos para Cidinha, aplausos para Maria Lizete aplausos para Eliane se você quiser ajudar, se você quiser ajudar essa instituição a casa da criança, você viu que eles merecem a sua ajuda que fazem esse trabalho maravilhoso entra em contato com a gente, tá bom? 3636-3001-018-3636-3001 é o nosso telefone aqui do SBT Interior legal? Eu adorei essa matéria, muito bom, muito bom mesmo porque quando a gente fala em educação e ter pessoas maravilhosas assim isso é incrível nesse mundo, é muito bom principalmente aqui no Brasil com tudo que nós sofremos aí, né? nessa parte educacional bom, a minha plateia virtual o que é que está achando do bem na hora nesta quinta-feira? vamos lá a Roseli, estou vendo aqui no Facebook a educação está ruim, professores mal capacitados, péssima remoderação diretores não estão preocupados de ouvir ambas as partes empurram com a barriga e outras coisas mais Roseli, está brava aqui, né Roseli? Roseli Silva quem mais? deixa eu pegar aqui o Whats, para ver como é que está aqui rapidinho no Whats eu tenho a Camila ela está pedindo um beijão, é de Biribui, muito obrigado a Laila, oi, tudo bem? a educação está precária a Gisele do Porto Real pediu um abraço um abraço Gisele para você, vai um beijo junto vai um beijo junto a Kátia de Biribui eles não investem em educação porque não querem não quer um povo educado nossa, a Kátia está brava também o Sérgio Ricardo, está precisando de trabalho a Jaini mandando abraços para a... quem, gente? deixa eu ver aqui, para Gabi e para Ana Júlia é isso? Gabi e Ana Júlia, tá bom e o Heitor está vendo a gente muito obrigado Heitor pela sua... pela companhia aqui no nosso programa do Bem na Hora obrigado mesmo bom e agora vamos para outro assunto aqui outro assunto que a minha plateia virtual também já respondeu alguns dizem que tem medo para valer de barata e chegou o momento que eu adoro do programa que é o momento que nós vamos dar uma dica valiosa valiosa para você aí de casa ô, 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 mãe mamãe vem pra cá vem pra cá fica aqui pertinho de mim eu quero que a senhora ouça isso que de repente os filhos tem medo de barata aí e a gente acaba com elas rapidinho quer ver? a Le Botaro a Le já teve aqui no programa ela volta hoje no programa ela é fantástica ela dá umas dicas maravilhosas e hoje ela trouxe uma fantástica eu tenho certeza que você aí de casa vai fazer também porque é fácil não é ruim não né? ainda mais se você estiver enfrentando esse problema barata é complicado agora a nossa dica do bem tem um veneno pra matar barata e uma dica pra não deixar esse bicho nojento chegar lá ô, ô, Le, conta pra gente como é que a gente vai fazer vamos lá pra acabar com as baratas na nossa casa tanto pra espantar as baratas como um veneno natural então fica ligado que a dica é agora você vai precisar de gesso água mineral e as raspas de uma laranja e a gente pode usar uma forminha de acetato assim como essa ou uma forminha de silicone se você tiver em casa então primeiro nós vamos tirar as raspinhas de uma laranja usa um ralinho que você tiver em casa tira as raspas então nós temos as raspas da laranja nós vamos colocar aqui no gesso duas colheres de água aproximadamente, viu gente? nós vamos fazer uma pastinha de gesso com a raspinha da laranja na verdade o segredo pra espantar a barata é a casca da laranja as baratas não suportam o cheiro de laranja aí nós vamos misturar bem fazer essa misturinha gente, ó essa textura ainda tá mole então vamos colocar um pouquinho mais de gesso ficar uma pastinha firme aí a gente coloca na forminha e deixa endurecer endureceu a gente desenforma e você pode fazer em outros formatos por exemplo, como essa rosa e uma dica bem legal bem importante é você pingar então gotas de óleo essencial de laranja doce cinco gotinhas coloca assim e aí você coloca nos cantos da casa dentro do guarda-roupa e as baratas não vão chegar mais no seu guarda-roupa nem na sua gaveta nem na sala nossa primeira dica foi pra você espantar a barata agora se você quer realmente matar as baratas vai agora veneno natural contra a barata não vai sobrar nenhuma as baratas elas são insetos noturnos e elas vêm à procura de alimento então nós vamos preparar um alimento surpresa mas que vai matar elas vamos lá três colheres de açúcar e três colheres de bicarbonato de sódio essa mistura química quando estiver né no no na que a barata se alimentar dele essa mistura química no interior dela vai fazer com que ela morra então só mães cuidado em casa onde você vai colocar essa misturinha por conta das crianças tá mas vocês vão ter um excelente resultado com essa mistura que é super simples açúcar e bicarbonato de sódio pega a tampinha vazia que você tiver em casa coloca nas tampinhas e coloca nos cantinhos então dos cômodos aí da sua casa um grande beijo do meu tamanho espero que você tenha gostado Hernandes barata nunca mais hein é isso aí ler nunca mais nunca mais você viu a dica da ler fácil né fácil fácil às vezes você perdeu aí fala não agotei direitinho o que ela falou não deu tempo vai no nosso facebook e depois do programa já tá lá no facebook pra você tá bom facebook.com barra sbt interior sp legal então vai lá que não tem problema nenhum bom o que mais que eu vou dar uma dica aqui falamos sobre as baratas a Lê já deu a dica legal ah já tá chegando o final do programa já olha só gente já terminou que horas 11 horas e 29 nossa 11 e 29 falta um minutinho pra terminar o programa então deixa eu dar uma uma dica aqui no bem na hora como nós falamos de educação no programa de hoje o pensamento é sobre isso e de um homem que sempre valorizou a educação em seu país Nelson Mandela ele disse a educação é a arma mais poderosa que podemos usar para mudar o mundo e é verdade e é verdade quanto quanto mais educação menos presídios lotados tenho certeza disso então vamos lutar pela educação no nosso país bem na hora desta quinta vai ficando por aqui vem chegando o momento amor e cuidado logo em seguida vem Marcelo Casagrande a sua super gravata pra comandar o SBT interior primeira edição e depois chega Mira Filizola te espera amanhã com o programa imperdível vamos falar da triste realidade da violência doméstica mas vamos mostrar mulheres que venceram este mal beijo gente até amanhã e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma